A CIDADE NO BRASIL 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 O Vem da Doris todo dia em dia na Bahia! O Vem da Doris todo dia em dia na Bahia! Parado, chegou mais um momento de a gente viver nossos sonhos, mais um sonho que nós conquistamos. E eu tenho a prova de como nós conquistamos isso aqui. Eu sei como é que foi difícil, as horas que nós perdemos com os nossos familiares para nos dedicar para estar aqui presente. Então vamos com tudo, vamos pra cima deles, com raça, com vontade. E acima de tudo, com coragem Coragem pra fazer aquilo que nós sabemos que temos que fazer Coragem pra ganhar cada dividida lá dentro Coragem pra alcançar os nossos objetivos E nós vamos fazer isso porque nós estamos preparados Nós estamos preparados porque nós somos vitoriosos E porque nós temos o que nenhum clube tem 40 milhões de pessoas criando esperança Criando expectativa em cima daquilo que nós podemos fazer E nós vamos encher eles de orgulho também porque nós estamos prontos Vamos lá, rapaziada! Once you are Flamengo Always Flamengo